Perceba, você pode falar o nome do seu responsável pra essa pessoa. Sem querer a pessoa, simplesmente ela fala. Presta atenção aqui no tiro. Olha aqui pro tiro. Presta atenção. Quer ver? Presta atenção. Justamente por isso, eu encontrei ontem... Mocinha, eu encontrei ontem com o seu pai... Como é que ele... O seu pai? É? Como é que ele chama mesmo? Ela aqui, ó. Hã? É o Sima, né? Tá vendo como é que é fácil? Só você olha pra pessoa... A pessoa fala. Então, aí a pessoa fala. Não, o Sima veio pra te buscar aqui na escola. Cês tão entendendo? Mesmo se a pessoa falar o nome do seu responsável... Se você não conhecer muito... Não perda. Tá bom? Vem cá, princesinha. Dá um abraço contigo aqui. Vem devagarzinho. Não precisa correr, não. Devagarzinho. Devagarzinho, pra você não se machucar. Calma. Tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem, vai. Olha aí, tá?